O primeiro gol contra do Jorge, né? Toda jogada ali no contra-ataque do Mendoza, que vai fazer o segundo gol, né? Ele chuta duas vezes. Marcos Rocha salva o primeiro e na segunda ele bota pra dentro do gol. Ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, o belo gol do Zé Rafael na deixada ali do Dudu. Zé Rafael faz 2x1, diminui. Aí o contra-ataque, já no final da partida, de Vina pra Mendoza e de Mendoza pro Eric. O Eric finaliza e o Lucas Ribeiro na sobra pra fazer 3x1. E de pênalti, o Gustavo Gomes. Este foi o lance do pênalti, né? Do Richardson em cima do Verão. E o Gustavo Gomes fez placar final 3x2. Diga lá, Aline. Olha, Milton, tô aqui com o Nino, camisa 2 do Ceará, que vai falar pra gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.